Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Eu venho falar sobre o licenciamento anual 2022 para veículos com GNV. Qual a principal característica para o licenciamento atualizar? É o CSV ter sido feito no ano corrente. O que isso quer dizer? A vistoria do gás que é feita lá no imetro, mesmo que você tenha feito em outubro, novembro, dezembro do ano passado, não importa. Esse ano tem que ser refeito, porque se você fez em setembro do ano passado, vai vencer setembro desse ano. Então não vai cobrir o licenciamento de 2022 até o final do ano, até dezembro. Então tem que ser refeito agora em janeiro. Refez o reteste, é de forma online, não precisa ir no detran, tá? Para veículos com GNV, só essa mudança, tá ok? Ah, e quais são as outras mudanças? Vou deixar aqui no card aqui em cima, tá? Quais são os requisitos para seu veículo ser licenciado 2022. E nesse vídeo também vai ter um card sobre algumas coisas atípicas, sobre recall, restrição judicial, comunicação de venda, que são tudo coisas que impedem a atualização do licenciamento anual. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado pela audiência. Que Deus abençoe todos, porque em Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que nada venha a faltar para você nesse ano de 2022. Fica na paz, que Deus abençoe todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau.